Olá, vamos conferir a previsão do tempo para a região do Alto Uruguai Gaúcho. A passagem de uma frente fria que avança no estado contribui para a formação de nuvens carregadas de chuva nesta quarta-feira. Os alertas são para ventos fortes e temporais em algumas cidades. Vamos ver como ficam as temperaturas. Em Erechim, a mínima será de 13 graus e a máxima de 18. A umidade ficará em torno de 53 por cento e pode chover cerca de 35 milímetros. No município de Barra do Rio Azul, a mínima será de 18 graus e a máxima de 30. E no município de Estação, a mínima será de 14 graus e a máxima de 19. Mais informações e outros detalhes sobre a previsão do tempo você acompanha no site do Bom Dia. E no município de Barra do Rio Azul.